Conversando em ordem alfabética. Abre a porta. Que foi? Bora fazer uma festa do pijama? Não. Chata. O que você quer? Dominar o mundo. Risada maligna. Oxi. Ei, eu posso fazer um lanche pra você? Eu aceito. Farei um almoço delicioso. Não era lanche? Garota, você vai mesmo ficar em cima? Vou. E se você me roubar? Ha, ha, ha. Ponto de interrogação. Ixi, como você tá bonita. Me ensina a fazer skin assim. Ah, obrigada. Ensino sim. Já pode sair. Vou fazer o almoço aqui. Tá me expulsando? Claro. Afi, tá bom. Vou ficar aqui mesmo. Linda geladeira, mas tá trancada. Ah, é. Meu Deus, você é muito pobre. O quê? Nem tem comida aqui praticamente. Óbvio que tem. Olha aí o tanto. Ok. Sai. Um. Aproveitando pra roubar comida. E foi isso. Espero que tenham gostado. E, assim, vamos. O que é? Tá me expulsando lá? Obrigado.